Você conhece os grupos da comunidade Decide aí? Os grupos dentro da comunidade são criados pelos próprios decididos, pelos próprios usuários, onde eles formam grupos das cidades, dos bairros, dos estados, para ajudar a promover o esporte naquela região. Você pode se conectar com outras pessoas da região para entender aonde tem peladas, qual dia são as peladas, aonde tem peneiras nos clubes daquela região. E se você também for de fora e está chegando nessa região e quer jogar basquete, quer bater uma pelada ou quer mesmo saber onde tem um teste se você for novo lá, você entra no grupo da sua região que lá tem várias informações. Então não deixa de usar os grupos da comunidade Decide aí que eles podem te ajudar demais. Decide aí!